Era uma vez um prédio enfeitiçado, com duas irmãs feiticeiras que abriram um portal mágico e descobriram uma biblioteca banida com livros enfeitiçados e personagens que ganhavam vida. Mas que história mais mequetefe nunca que algo assim aconteceria no meu prédio. Eu, Leocádia Leal, a Fenomenal, a Imperial, jamais permitiria uma bagunça dessas. Vem aí, uma nova temporada de TPA, dia 7, 7 da noite. O Pirandello tem os alunos com os talentos mais...